Olá tricolorismo e bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. E começam a se intensificar as movimentações de mercado no tricolor, as informações começam a surgir e uma ponte entre Atlético Mineiro e Grêmio começa a ser erguida. Já já eu te conto tudo sobre essa ponte que pode acontecer entre Atlético Mineiro e Grêmio, mas antes eu gostaria que tu já fosse se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando nosso conteúdo nas tuas redes sociais para que o Grêmio Histórico cada vez chegue mais e mais longe, mais e mais grêmistas recebam o nosso conteúdo. Mas dito isto, bora para o vídeo, pessoal! Pessoal, não é segredo para ninguém que o Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio, quer o Rodrigo Caetano para comandar o futebol tricolor. E de Minas Gerais vem a informação de que o Grêmio tem interesse no jogador Johan, do Atlético Mineiro, jogador revelado na Chapecoense, que foi vendido ao Palmeiras, agora está no Atlético Mineiro e também foi emprestado ao Bragantino. O Johan é um bom jogador, um jogador de lado, habilidoso, ainda é jovem, e com o Rodrigo Caetano vindo para o Grêmio, essa ponte poderia ser facilitada. O portal do Atleticano diz mais, diz que o Grêmio tem interesse, e além do Johan, tem interesse no Eduardo Vargas, o chileno, que já disputou uma temporada pelo Grêmio, até foi bem aqui no Grêmio, mas não foi comprado pelo valor alto que o passe dele estava fixado na época pelo Nápoles. Então, o portal do Atleticano diz que o Grêmio tem interesse em Johan e Eduardo Vargas. De verdade, pessoal, eu, para mim, o Johan me serve, é um bom jogador, acrescentaria muito ali pelo lado esquerdo do Grêmio, tendo em conta que a gente tem o Guilherme, né, pessoal? A gente sofreu com o Guilherme esse ano, então o Johan, ali do lado esquerdo do Grêmio, seria um luxo. O Johan seria um luxo, ali pelo lado esquerdo do Grêmio. E se, de fato, o Rodrigo Caetano vir para o Grêmio, vier a comandar o futebol do Grêmio na próxima temporada, seria bem viável que esses jogadores do Atlético Mineiro, que já têm o conhecimento do Rodrigo Caetano, o Atlético quer liberar alguns jogadores, o Atlético quer fazer uma reformulação do seu pantel, poderiam liberar o Johan por empréstimo, com o Grêmio pagando metade do salário, alguma coisa assim. Já que ele foi emprestado ao Red Bull Bragantino, não custaria ser emprestado ao Grêmio na próxima temporada. Vamos ver se essas especulações vão se confirmar, né, pessoal? O Grêmio ainda passa pela eleição, mas a informação que vem de Minas Gerais é essa. O Grêmio tem interesse forte em Eduardo Vargas e principalmente no Johan, ex-chapecoense, ex-Palmeiras, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino. O Grêmio tem muito interesse nesse jogador. Mas eu gostaria de saber a tua opinião aí, torcedor. O que tu acha do Johan? O Johan é bom jogador? Serve para o Grêmio, o Johan, na próxima temporada? Deixa aí nos comentários. Até o próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho